Bom dia. Ao longo destes três anos, temos acompanhado, cronologicamente, a evolução da literatura portuguesa, começando pelas cantigas de amigo, passando por essa e muitos outros gênios, até mais recentemente, Fernando Pessoa e os seus heterónimos. No entanto, falta destacar aqueles que marcaram contemporaneamente a nossa literatura, os poetas do século XX. A 10 de janeiro de 1923, José Fontinhas, com nome de nascença de Eugénio de Andrade, nasce numa aldeia da Beira Baixa, pova da Talaia, no concelho do Fundão. Após a separação dos pais, ambos camponeses, Eugénio muda-se para Castelo Branco com a mãe. Seguida, segue para a capital, onde cresce e estuda, passando já horas entre os livros, apenas aos 12 anos. Em 1943, parte para Coimbra, onde permanece para cumprir o serviço militar. E é em 1950 que se muda para o Porto, por motivos profissionais, enquanto inspeitor administrativo do Ministério da Saúde. É na cidade invicta que o poema encontrou seu pausio, permanecendo lá até à data da sua morte em 2005. A vida literária do poeta, que tinha uma enorme admiração por pessoa, teve mais de meio século, tendo sido publicado pela primeira vez um poema seu, em 1948, As Mãos e os Frutos. O seu valor foi reconhecido ainda enquanto vivo, tendo recebido em 2001 o Prémio Camões, o mais prestigiado prémio literário português. O espólio da gênia de Andrade conta com poemas como Adeus, Green God e Aquilo que eu irei abordar hoje, que é na Elogia de Setembro. Não sei como vieste, mas deve haver um caminho para regressar da morte. Estás sentada no jardim, as mãos no rocaço, cheias de doçura, os olhos pousados nas últimas rodas dos grandes e calmos dias de setembro. Que música escutas tão atentamente que não dás por mim? Que bosco ou rio ou mar? Ou é dentro de ti que tudo canta ainda? Queria falar contigo, dizer-te apenas que estou aqui. Mas tenho medo. Medo que toda a música cesse e tu não possas mais olhar as rodas. Medo de quebrar o fio com que tece os dias sem memória. Com que palavras ou beijos ou lágrimas se acordam os mortos sem os frios, sem os trazer esta espuma negra, onde corpos e corpos se repetem parcimoniosamente no meio de sombras. Deixa de estar assim, não cheio de doçura. Sentada, olhando as rosas, e dá uma ideia que nem dá-se por mim. Após várias leituras deste poema, eu achei que este se refere à morte e à vida após esta. O que faz sentido, já que uma Elogia é um poema melancólico, frequentemente associado à ideia de morte. Outro aspecto que reparei foi o facto do sujeito do poema se tratar de uma mulher por quem o sujeito poético sente muito carinho. Ora, ao longo de toda a sua vida, a maior companhia de Eugênio de Andrade, que evitava as multidões e os grandes convívioes, foi a sua mãe. Em 1956, esta faleceu. E apenas dois anos depois, o poeta publicou Coração do Dia, uma obra cuja linha temática dominante é a presença ou a ausência da mãe. Ora, sem dúvida que este poema retrata então a sua ausência, expõe os sentimentos e o ponto de vista do poeta em relação à morte da mãe e àquilo que espera ter-me acontecido após a morte. É logo na primeira estrofe do poema que nos é apresentada toda a situação a desenvolver, estabelecendo-se um diálogo entre o sujeito poético e a mãe que morreu e é equivocada como se tivesse ressurgido. Mesmo sem uma interpretação profunda, conseguimos sentir que a mãe é uma figura querida pelo sujeito poético que sente a sua falta. Estando descrita como, sentada no jardim, com os mãos no legaço e olhar fixamente as rosas, é-nos transmitida uma sensação de tranquilidade e também de doçura que rapidamente se torna em melancolia. Já no último verso da segunda estrofe, é feita uma referência a Setembro, e eu inicialmente estava um pouco indecisa sobre o que eu achava que Setembro representava no poema e para o poeta. No entanto, após refletir, eu considero que, pelo menos para mim, o poeta utiliza Setembro, pois é neste mês que ocorre a transição entre o verão e o outono, entre o quente e o frio. A representação mental que todos temos de Setembro são as folhas castanhas a cair das árvores, as tares a ficarem mais frescas, os dias mais escuros, mais ventosos. No fundo, para mim, Setembro representa o fim da beleza de verão e a felicidade que o verão nos traz, e o início de uma estação mais sombria, podendo então estabelecer-se uma relação entre esta passagem de verão para o outono com a morte, a passagem da vida para a morte. Já as últimas rosas representam para mim a efemunidade da vida da mãe do sujeito poético no momento em que está a ser retratada, por serem as últimas antes de ser outono. Após estas duas primeiras estrofes, em que o sujeito poético constrói uma imagem da mãe e tenta ter uma conversa com ela, este começa a consciencializar-se da realidade. Este momento é marcado com os versos, que música escuta-se tão atentamente que não dás por mim, em que ele se apercebe do facto de ser impossível estabelecer contacto com a mãe, visto que ela já não está presente. Já a totalidade da quarta estrofe demonstra o desejo do sujeito poético de poder falar e comunicar com a sua mãe, mostrando-lhe o seu apoio e o seu amor. No entanto, ainda mais forte que este desejo, vem o medo de despertar-lhe o trance em que se encontra, provavelmente um sonho, em que tem a mãe ali com ele. Porque caso acorde, tem de encarar a realidade de estar sem ela. Ora, a música e as rosas representam a beleza de a ter ao seu lado, são elementos agradáveis que terminariam com o regresso à realidade em que a mãe está morta. Assim, podemos estabelecer uma comparação entre os elementos que caracterizam o presente sem a mãe, como dias sem memória e de luto, ou seja, dias vazios, sem sentimento ou alegria, como podem ver na penúltima estrofe. O sujeito poético tem agora uma atitude completa à apatia perante a vida. Esta espuma negra, onde corpos e corpos se repetem parcimoniosamente no meio de sombras. E, por outro lado, temos os elementos que representam a presença da mãe. Uma música e as rosas, que já mencionei. E outro, anteriormente, eu também mencionei a minha indecisão perante o significado de setembro no poema. Ora, a meu ver, setembro também pode ser utilizado de forma positiva, através da sensação transmitida nos dias quentes de setembro, onde há tranquilidade, sendo esta uma das sensações transmitidas com a presença da mãe. É também demonstrado nesta estrofe a inutilidade do nosso sofrimento após a morte de alguém, já que nada o estreirá de volta. No final, é feito um apanhado de todas as ideias desenvolvidas ao longo do poema. O sujeito deseja continuar a sentir a presença da mãe, que o acalma, não querendo despertar para a realidade. Estando então feita a análise do poema, é possível agora fazer a sua divisão em partes. Eu considerei a primeira parte as duas primeiras estrofes, em que é descrito o sonho, em que o sujeito poético vê a mãe e tenta contactá-lo. Já a segunda parte contém as estrofes 3, 4 e 5, em que ocorre a consciencialização da realidade que o magoa, desejando poder ter a mãe ao seu lado. Já a última estrofe é a conclusão, que constitui a terceira parte. Ao longo da análise do poema, já foram referidos indiretamente alguns recursos expressivos, assim como a sua expressividade, como a metáfora de setembro, que teve a finalidade que já mencionei anteriormente, e espuma negra, onde corpos e corpos se repetem parcimoniosamente no meio de sombras. Metáfora utilizada para enfatizar o modo negativo, como o sujeito poético vê o mundo real sem a mãe. Também são verificáveis várias interrogações retóricas ao longo do poema, que tem como objetivo criar um tom de reflexão e de contemplação no sujeito poético, que, embora tenha as respostas para estas perguntas, não se quer consciencializar disso. É também utilizada a literação do som M, para criar um efeito de musicalidade e ritmo. Como para a intertextualidade do poema, eu escolhi duas formas de arte. A primeira, a pintura, e a segunda, a literatura. Quanto à pintura, esta ilustração de Ayrton Reckham foi aquela que para mim mais retrata a essência do poema, uma vez que, para além de retratar uma mulher com um aspecto sereno e doce num parque, toda a pintura é feita em tons mais escuros, que transmitem a tal melancolia que o poema retrata. Já relativamente à literatura, ao ler este poema, pude, ainda que com algumas dificuldades inicialmente, relacioná-lo com um tipo de poesia que estudámos no décimo ano, a poesia atrofadoresca, mais concretamente as cantigas de amigo. E por que razão fiz esta associação? Em primeiro lugar, uma das semelhanças mais evidentes é o tema do amor e da natureza. Tanto Eugênia de Andrade como as cantigas de amigo tem como foco principal o amor e as suas diferentes facetas, neste caso a tristeza, a saudade e a solidão. Além disso, ambos os conjuntos do poema também abordam a natureza de maneira poética e sensível, utilizando elementos da paisagem e elementos naturais como metáforas para os sentimentos humanos. Outra semelhança entre as obras é o uso da linguagem simples e direta. Tanto as cantigas de amigo como Eugênia de Andrade utilizam uma linguagem acessível, com recursos literais, como a repetição, a leteração, para criar uma sonoridade musical que enfatiza a emoção contida nos versos. Para terminar, gostaria de transmitir aquilo que senti e a minha opinião acerca do poema. A verdade é que, felizmente, nunca ninguém muito próximo de mim faleceu. No entanto, consegui identificar-me com um aspecto do poema. Isto porque creio que sempre que lemos um poema, fazemos uma interpretação pessoal, centrada no momento da vida em que nos encontramos e na nossa personalidade. Ora, a dificuldade do sujeito poético a encarar a realidade porque lhe custa, é algo com que me consigo identificar. Por vezes, quando nos surgem problemas, mesmo que não sejam catastróficos, aquilo que se quer é ignorá-los, fingir que não estão lá e viver uma falsa realidade que nos satisfaz. No entanto, esta não é a atitude correta e é aquela que nos trairá mais consequências negativas a longo prazo, sendo o caso do sujeito poético um exemplo disso. Não adianta fingir que a morte de alguém não aconteceu. Embora seja reconfortante, não é bom a longo prazo. Espero que tenham gostado da minha apresentação e obrigado! Tchau! 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 Tchau!